Em meio ao imprevisto e à circunstância que contraria a razão Você me veio bem ao coração Que estava tão louco a procurar, perdido sem rumo a esperar O amor de quem saiba amar Então você apareceu me dando direção E recompôs as notas de uma canção E ao falar do nosso amor As palavras vão faltar Tem um acorde e pode nos representar Esteja certa, meu amor Que nada vai apagar O amor que veio do nosso Deus Jeová Em meio ao imprevisto e à circunstância que contraria a razão Você me veio bem ao coração Estava tão louco a procurar, perdido sem rumo a esperar O amor de quem saiba amar Então você apareceu Me dando direção E recompôs as notas de uma canção E ao falar do nosso amor E ao falar do nosso amor As palavras vão faltar Nenhum acorde Nenhum acorde pode nos representar Esteja certa, meu amor Esteja certa, meu amor Que nada vai apagar O amor que veio do nosso Deus Jeová O amor que veio do nosso Deus Deus Jeová